Olá, boa noite a todos que marcam presença nessa festa religiosa aqui na comunidade da Cotia. Pela primeira vez o canal Reporte Carnaíbe Bolaqueiro fazendo a cobertura dessa festa para o canal do YouTube. Querem agradecer a tantos amigos e amigas, seguidores do canal, um dos mais abençados da região. Para você que não é inscrito, pesquisa lá no YouTube Reporte Carnaíbe Bolaqueiro. Daqui a pouquinho vai dar início ao leilão, com ele, Caça Lora, Bando de Pico, Santa Luzia do Antônico. E você pode acompanhar tudo sobre as festas religiosas da comunidade aqui, e de outras comunidades de tanto a região da Paraíba como do estado de Pernambuco, através das redes sociais de Ivan Bolaqueiro. Oi, oi, eu gostaria que trouvesse a cadeira do escrivão, e ele encostasse aqui, para a gente começar a trabalhar. E os pratos podem ir ajeitando e trazendo para aqui, que o povo está tudo com fome. Esse aí também agora vai dar início ao leilão. Olha, gente, aí você se encosta, mesmo que ir para frente. Eu estava ali dentro da igreja, assistindo a celebração, tá certo, o padre não veio. Mas mesmo se o padre for chegando e visse uma celebração tão bonita, igual a foi com a minha amiga Marta, e é o seguinte, ela sabe acelerar uma celebração, é porque a mulher diz que não tem direito de acelerar uma missa, mas podia ter, a mulher tem direito de acelerar uma missa. Porque é o seguinte, foi a coisa mais bonita. Aqui quem está falando é José Zizio Pernambuco da Silva, com o Cicco do Castanó, com a Igreja São Francisco, e a Silva, com o Cicco do Castanó, com o Cicco do Castanó. Olha, eu fiquei emocionado com aquelas palavras bonitas, bonitas, e foi a coisa mais linda, porque é o seguinte, Nossa Senhora preparou ela, foi para ela mesmo vir, não foi nem o padre, o padre me perdoe, porque é a festa de Nossa Senhora Aparecida, mas foi uma para uma mulher vir, porque ela se lembrou de duas coisas que eu faço dentro da igreja, principalmente o que está acontecendo no nosso mundo, não é nem no nosso país, graças a Deus nosso país está até mais ou menos, mas está feio no Rio de Janeiro. Ela foi, lembrou e falou, para nós, se a gente tivesse o direito, de no meio de encontro, eu digo meio de uma sexta-feira, rezar o Pai Nosso, para Deus proteger a nação do mundo, por as guerras que estão, ela disse umas coisas lindas, lindas e bonitas, porque é o seguinte, eu gosto do meu pai, e a Deus já levou, e a minha mãe, um açúcar mais fino que tem uma mãe, a mãe é um açúcar prefinado, daqueles mais lindos que tem, um homem é doce de rapadura, porque eu duvido um pai da gente, entrar numa coivada para tirar a nós, ela pegando fogo, uma mãe entra, ela falou sobre o FII, como é que é, e Deus protege essa mulher, que celebrou, junto com nós, ela sabe, 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 sabe quem preparou ela, não foi a leitura dela não, e nem a professora dela, foi Nossa Senhora Aparecida em Deus, e Deus proteja você, e todos que tevem nessa celebração, foi a coisa mais bonita que foi a vida, eu acompanho os padres, da igreja de São Francisco, de Sauridão, eles me encaram, a caralha, a felicidade do mundo é todo, todo mundo é a felicidade, tem a felicidade, venha tocar pra assistir você, pra rezar, e tudo, eu não tinha ciúme de rezar não, e todos tem que você rezar, a coisa mais bonita que foi feita na igreja hoje, essa celebração, foi juntado, encantado, Deus protege a você, Nossa Senhora Aparecida em São José, que é o meu santo, e São Francisco Iacin, a festa vai ser agora o mês que vem, e esteja convidado, você vai, e na hora que você chegar lá, é bem vindo, obrigado, e o primeiro lá na noite, é aqui hoje, e tem mais cinco novena pra vir, tem um até que parece da Paraíba, é longe, porque aqui a turma é Paraíba, não é longe, é perto do Pioncó, já mandaram ligar pra, o doido do Jardim, que cheira, eu disse não, é pra essa hora, aí tem uma insalusão, vamos chegar aqui gente, vamos trazer carro, que eu tenho certeza, que o portão com fome, e tá chegando, pra ver se eu mandar de preto, o menino, aquilo é uma droga, e o escrivão, o menino, eu vou brincar, e nem me escrever, é, cadê meu subito, uma célula de ouro, mas não, assim, é, eu conheço a ideia, que é muita família, graças a Deus, que é uma célula, que é uma célula, arruma uma cadeia, que eu fumo na igreja, vai gente, aí eu gostaria, aí, aí eu gostaria, que todinha, tudo na frente, tá certo, o som é alto, mas eu não escuto, quando alguém fala, caça, agora é tão, que eu acho, quem vem aqui, que vai fazer surato, ou tiver, vai fazer surato, vai punido, e obrigado, essa banda mais conhecida, que eu tenho aqui, eu mandei, ele chegou de canto, um mês de São José, quando ele tiver, lá o oito, virou eu, já mandaram, eita menino, eu já abençoe você, nossa senhora parceira, hoje nessa turnê, é uma santa, a mulherosa, a mãe de nós, a padroeira do nosso país, e do mundo, porque ela, ela tem muito, é ela, nossa senhora, a parecida, tem muito cumprimento, com o nosso país, e o mundo, quando você desquisa, que eu brito, eu brito, ô, Zaquim, cadê a bolsa, para tu abrir, a bolsa, e, quem é que chega, para Deus, levante esse prato, eu gosto de você, chegar aqui, e assim, levante esse prato, é onde eu, me lembro, tão grande amigo meu, que Deus, nossa senhora, e Deus, proteja ele, lá no céu, que eu sei que ele está lá, levando meus amigos, levanta essa carne aqui, o nome dele, concreto, eu não sei, agora, só que, a filhinha, não é eu, ô, Deus, bota em bom lugar, não me dá um garrafão, eu duvidei, que tem graça aqui, levanta ele, levanta ele, entregar um pouco, para esse, ô, menino, olha, olha o que foi, para o carro, mandou levantar, uma roupa de carne, que é da minha fé, da nossa senhora, parecida, quem é para aqui, sabe, vinte, vinte quanto, eu estou doido, 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 vinte quanto, vinte e cinco, vinte e cinco, para vinte e não comer, é vinte e cinco, vinte e seis, vinte e seis, é o outro da galinha, vinte e seis, olha a roupa de carne, é vinte e seis, é vinte e seis, é vinte e seis, é vinte e seis, trinta quanto, é, a bichinha vai chorando, não puxar o dedão não, comagem, trinta reais, que deve oferta, a nossa senhora, aparecida, Deus pode dizer, meu filho, Deus pode dizer, trinta reais, que deve oferta, a nossa senhora, aparecida, e pena, amiga, pena, e pena, não dá cuidado, de que nossa senhora, para o veneno este ato, eu não estou doido, para ser guiado, é trinta quanto, é trinta reais, que deve oferta, a nossa senhora, aparecida, quem bota mais, olha, uma roupa de coxa de galinha, ó, o menino, a gente está bem, vizinha, trinta quanto, é trinta reais, oi, trinta e cinco, é trinta e cinco reais, que deve oferta, a nossa senhora, aparecida, trinta e cinco, é trinta, olha o que faz aqui, como é que tal, as coxas é maior, que as coxas de mãe, quando ela é solteira, é trinta e cinco, trinta e cinco, que eu perdoe, o caçalora é doido, nosso senhor preparou, o caçalora, para a guitarra, é não mesmo, eu estou doido, 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 cadê essa mulher de preto, meu coração, que mora no meu peito, trinta e cinco, oi, é trinta e cinco, que tem aqui, eu vou, eu vou, eu vou botar um boi, não, eu vou botar levantar facasmo agora, eu vou botar botar bolo não, o bolo não realiza não, é trinta e cinco, cadê o bolo, é trinta e cinco, oi, é seu bolo, depois vai o bolo, é trinta e cinco, é trinta e cinco, oi, trinta e cinco, é trinta e cinco, é doido e uma, trinta e cinco, é trinta e cinco, trinta e cinco, trinta e cinco, trinta e cinco, fez ele essa pegoada e arromatado, e fico assim, pega lá, pega lá, pega lá, Ivan Vaqueiro, vamos lá, Ivan Vaqueiro, bota aí, tem que lugar a receber aqui, que é para conversar, oi, pegue, pegue lá, bota aí, Ivan Vaqueiro, é doido, Ivan Vaqueiro, olha, a gente tem que levantar, que a gente também tem um pedido, olha, olha, oi, oi, eu estou levantando um bolo, e eu estou levantando um bolo, e eu estou levantando um bolo, eu estou levantando um bolo, 30 conto, é 30 conto, no arroma de fioz, 14, 30 conto, 31, 31, é 31, é 31, é 31, é 31, é 31, é 31 reais, se tiver que a festa a Nossa Senhora mais cedo, 31, é 31, é 31, é 31, é 31, é 31, se tiver que a festa a Nossa Senhora Aparecida, 31, é arroma de fioz e 14 bolos, quilos, ae, já está com o meu meio, meu sobrinho, 30 conto, eu dou nenhuma, 30 reais, é 30 conto, é 30 reais que deve a festa a Nossa Senhora, 30 reais, 30 reais, 30 reais, eu dou de duas, é 30 reais, 3 ilenças a preguar e rematar, viva a fé, meu Deus! oi, oi, amigas, vocês é quem sabe, oi diz, oi diz, oi, 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 olha, só tem a tolera, tem que ser uma menina dessa, eu estou amadrando na casa, Quarenta. Quarenta quanto? Cinquenta. Cinquenta reais uma galinha cheia. Setenta. Oi? Setenta? Setenta. Setenta pra mesa um. Setenta reais pra mesa um, ó. Setenta reais uma galinha cheia pra mesa um. Setenta reais. Setenta reais. Setenta reais. Setenta reais que tem de oferta a nossa senhora. Setenta e um. 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 Setenta e cinco. Setenta e cinco na galinha cheia. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Cadê tu, gente boa? Setenta e cinco. Setenta e cinco. Setenta e cinco. É setenta e cinco. Oi? Setenta e cinco reais que tem de oferta numa galinha feia. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Eu dou de uma. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Eu dou de duas. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Vou dê-te da concurso. Setenta e cinco. Hum. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Setenta e cinco. Setenta e cinco. . 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 Tô levantando um bolso, 14 arroba de fioz, tem batido, tem batido, trinta contos, é trinta reais em uma arroba de bolso, 14 arroba de fioz, trinta reais, trinta contos, trinta contos, trinta reais, é trinta contos que deve afetar, trinta contos, trinta contos, trinta reais, é trinta contos, trinta reais, é trinta contos que deve afetar, a nossa senhora, trinta reais, trinta reais, é trinta contos que deve afetar a nossa senhora, trinta contos, trinta reais, é trinta contos que deve afetar a nossa senhora, trinta contos, trinta contos, é trinta contos, é trinta contos, é trinta contos, é trinta reais que deve afetar a nossa senhora, trinta contos, trinta contos, trinta contos, trinta contos, trinta sustos, trinta Contos que deve afetar, principal contos, Trinta contos e seguida, trinta contos, trinta contos, Trinta cliente da sua orientação, o via dedica, trinta contos, trinta contos e setua contos e pedavelmente podemos aplicar a nossa senhora, com teia legendaстро,feira contos, e o pedaço de equipamento, Olha gente, vocês aqui falam o que é que eu vou levantar, ó, tem carro, tem tudo. Se tiver galinha fez outra coisa. Eu vou arranjando um gol na roupa que idiota. Quem batiza, ó, agora aqui é grande. Aqui é grande. Quem batiza? Quem batiza? Trinta reais para Zezinho. Zezinho é eu. Aqui, trinta reais. É trinta conto. Olha aí, ó. Trinta reais para a nossa senhora partilha. Trinta conto. É trinta reais. Trinta reais para a nossa senhora. Trinta conto. Trinta reais para a nossa senhora. Trinta reais para a nossa senhora. Trinta conto. Pô, não encosta para cá não, meu Deus. Hein? Que das crianças para ter apagado a tudo e cheio de comer. Trinta reais para a nossa senhora. Trinta reais para a nossa senhora. Trinta conto. Não encosta para a nossa senhora. Não encosta para a nossa senhora e cheio de comer. Não encosta para a nossa senhora. É trinta reais. Trinta conto. Tu tá liso. Não encosta para a nossa senhora. Trinta reais para a nossa senhora. Trinta reais. Meu Deus doos e uma. Trinta conto. Que vende oferta a nossa senhora. 30 reais Eu dou em duas 30 reais Uma roupa de fioz de cacau e um bolo E a massa por, ó 30 reais 3 de versapregoado e arrematado E viva que é que é isso Olha minha gente Quanto vocês quiserem Vem aqui a mostra Levanta isso aqui Eu vou levantar outra menina pelada, viu Eu estou levantando outra galinha cheia Que deram de oferta da nossa senhora Olha, olha Hoje que eu levantar as vistas, eu estava na radinha 40 reais para mesa 2 50 para mesa 2 Num vejo de xeracuá 50 para mesa 3 50 50 reais para mesa 3 50 50 para mesa 3 55 Para mesa 3 O que eu fiz? Oi 55 para mesa 3 51 56 56 Cinquenta e seis, cinquenta e seis, cinquenta e seis, oi, sessenta para a mesa três, sessenta reais lá para a mesa três, que era ninguém a um e a três, vamos cortar, sessenta para a mesa três, cadê a mesa dois lá embaixo? Sessenta para a mesa três, sessenta reais para a mesa três, sessenta reais para a mesa três, e a bichinha está aqui dando risada, a galinha está mais boa de quem vai contar a bateria, sessenta reais que tem que oferecer a Nossa Senhora Aparecida, e quem não me dá pra ele, quem não me dá pra ele, quem não me dá pra ele, que sou a senhora que eu não me desciado, eu não sou só de ser viado, sessenta reais que tem que oferecer a Nossa Senhora, sessenta reais para a mesa três lá embaixo, e a dois vamos ficar comendo, é dentro de canta de cunha, sessenta reais para a mesa três lá em virta, sessenta reais, sessenta reais e galera, juntas valeu соответcido, pula brilhante e tal, além de sangue estes ten�도, era essa da mesa e atenção, não sei que era pra ele, eu sei que era em virta, pula brilhante, não sei que era pra ela, eu sei que era em virta, ativa de cunha e tal, arruma brilhante, não sei que eu li me dá ou seja Tinha ou seja, lá em virta, 70 e tal que esse foi você, a autopídele스 pula brilhante, não DMVD é 78 e tal, não sei que nem bota como é matou, você chega de summa dollars, pronta e também que esse foi? setenta e dois, oi, eu estou doido, doido, setenta e dois para a mesa dois, ai tu, setenta e dois para a mesa dois, eu vou dar uma, eu dou-lhe uma, setenta e dois para a mesa dois, setenta e dois para a mesa dois, setenta e dois para a mesa dois, eu dou-lhe duas, setenta e cinco, setenta e cinco para a mesa quatro, agora, 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 agora oi, eu não estou, não estou, não estou, não estou, não estou, eu tenho que dar o dinheiro para o voto de nossa senhora, setenta e seis, eu vou começar a andar, eu dou em um, setenta e seis, setenta e seis, olha aqui que eu tenho o dinheiro para o voto, setenta e seis, setenta e seis, já veio o réu por voto, a nossa senhora, setenta e seis, eu dou em duas, setenta e seis, setenta e seis, eu não estou, 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 81. Pronto, agora lascou tudo. 81. 80... É dinheiro, fazer o quê? 80... Hein? 8... 81. 81. 81. 82. 82. 83. 83. 84. 84. 84. 84. 84 84 84 84 84 84 84 84 Eu todo dou. Oitenta e quatro. A mulher disse, nossa, eu sou doidão, comadre. Pelo amor de Deus. Oitenta e quatro. Três imensas pregoadas e rematadas. E vim, 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 vim. Aqui é carnaíra, tio. É carnaíra. Olha, minha filha, é tão bonito que você diz. Levante seus dentes aqui. Levante. Olha, eu vou levar um bocado de câmbio. Eita coisa, a raíza não é. É, é, é. Deixa eu partir aqui. O francário. Posso dar um bocadinho para lá? Olha, meu cliente. Quem manda é você, hein? Você, hein? Ô, seu casalola. Levanta isso aqui. Então, leva aí. Oi. Esse. Esse. Eu estou levantando, para vocês verem. A mesa está aqui, está levando a recebência, o cachaça. Eu estou levantando uma roupa de clara. Quem quer dizer a festa da Nossa Senhora? Aqui, batida. Oi. Trinta conto. Trinta num prato de carne. Trinta reais. Trinta. Olha aqui. Trinta conto. Olha aqui, eu te amo. Trinta conto. Trinta e... Trinta e... Trinta e cinco, para a mesa quatro. É trinta e cinco, para a mesa quatro. Trinta e seis, para a mesa não comer. Trinta e sete. Trinta e sete. É trinta e sete, para a mesa quatro. Quarenta, para a mesa oito. Viu, para a mesa seis. Ali, essa aqui, galera. Quarenta, para a mesa seis. Quarenta conto. Quarenta reais, que é de profeta da Nossa Senhora. Quarenta conto. Quarenta conto, quarenta conto, quarenta conto e a minha cana chegou. Quarenta conto. Eu não dou. Quarenta conto, eu não estou doido. Quarenta e cinco, para a mesa seis, no fundo, recupero. Quarenta e cinco, para a mesa sete, acolá. É para a mesa sete, olha. Quarenta, agora, para a mesa sete. Quarenta e cinco, eu não dou nenhuma. Quarenta e cinco. Olha aí, vamos lá aqui. Quarenta e cinco, para a mesa sete. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco, eu dou doido. Quarenta e cinco, e São Lourenço está abrindo a porta dele. Fazer o quê, né? O caro desse tem que ir um vestido para cá. Quarenta e cinco, eu dou doido. Quarenta e cinco. E o safoneiro não vai comer poxa, não. Ai, claro. Bora, meu Deus. Quarenta e cinco. E o safoneiro não come poxa. Bora, meu Deus. Três, dez, dois. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco são pratos de poxa de galho. Já pediu. Quarenta e cinco. Afio. Quarenta e cinco. Eu não gosto de navio, eu gosto é de avião. Quarenta e cinco. Três de lenço apregoado e rematado. Vim, vocês, meu Deus. Quarenta e cinco. Olha, gente. Aí vocês é quem sabe. Levanta esses fioz aí. Aquele bolo de fioz aí, ó. Trinta para a mãe. Trinta para a mãe. Trinta para a mãe. Trinta reais que dá de oferta para a mãe. Trinta para a mãe. Imagina que mãe é essa. Olha a licença. É minha com massa. É trinta para a mãe. É a mãe que ainda é dito. Trinta para a mãe geladita. Trinta para a mãe geladita. Trabalhando na emergência. Lá embaixo tem um cabineiro cavando o ar. Mas tu vê o mundo como é que é. E estamos vivos. Graças a Deus. Trinta para a mãe. E ela criou o fim dela sossegado. Olha uma hoje. Quem é? Graças a Deus. É jornalista da prefeitura de Carnaz. É meu maior. Eu não vou nem dizer. Eu não vou contratar isso para errar. Isso do país. Trinta para a mãe. E todos os anão pros vazeiros. Mas calcando e eu se mando lá. Trinta para a mãe. Trinta para a mãe. É meu maior. 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 Trinta e cinco para a mãe. Saber quanto a mãe merece. Cadê esse bebê que diz? É quarenta para a pai. Tu? Agora mãe. Mãe é o assunto mais filho que tem. É trinta e cinco para a mãe. É trinta e cinco para a mãe. Trinta e cinco para a mãe. Quando eu era pequenininha. Minha mãe não sabia nem o que era isso. Meu Deus. Era um bolho de carro. Era um bolho de rapador. Mas era bom. Vem segurar a nós. Eu bebia mais água no assunto. E que eu comia bolo. Era de rapadura. E essa roupa. E por isso que eu estou vivo. Não sinto problema nenhum. Só estou com os quatro. Nem oito eu sinto. Foi ruim. Foi ruim. Trinta e cinco para a mãe. Eu dou nenhuma. Trinta e cinco para a mãe. É trinta e cinco. Esse prato é para quem minha filha? É eu. É eu. Passou o rio da gota. Ele está por acaso. Está certo. Eu gostava de tirar ela ali. Está certo. Trinta e cinco para a mãe. Trinta e cinco para a mãe. Eu dou de duas. É trinta e cinco para a mãe. Eu dou. Eu não dou não. Eu dou não. Trinta e cinco para a mãe. 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 Música Olha, eu estou levantando para te mandar levantar agora, é só o fioz É só o fioz, sem batida É para levantar, eu levanto Para não me fioz, que tem a minha carta, Nossa Senhora, sem batida, é só o fioz Vinte pra tu É 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 vinte pra tu Vinte pra tu É vinte pra tu Vinte e cinco É vinte e cinco A melhor sei lá Vinte e cinco É só o fioz Vinte e cinco Eu dou nenhuma É vinte e cinco Que deve oferecer a Nossa Senhora É vinte e cinco Cadê você? Vinte e cinco Vinte e cinco Valeu Vinte e cinco Cala a boca, Zé Antônio Vinte e cinco 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 O que é o dinheiro rapaz? O que é o dinheiro rapaz? Ele está roando. Obrigado. Eita, Juan. Deca aí, bora. Arruma pedra, tijolo. Olha aí, desculpa aí. É porque passa, pisa, pisa, sai. Aí ó, não tem problema nenhum e já tá pronto aqui . Eu só levantei outra galinha fita e de jorna... Agora sabe que tem o apoio. Agora eu vantei um um cara de treino, e um já foi treino. Agora é maior do que essa aqui não. Essa aqui não é galinha fita não. é um piru carteliano, é um piru piru quem batiza agora é tanta mão que eu quero comer é fonte aí na mesa aí 80 pra mesa 3 80 é fonte pra mesa 3 lá agora é essa grande é mesmo e tem uma ali ó mais tarde e noite puxando com a lenin com a deus 80 conto é 80 pra mesa 3 80 reais pra mesa 3 olha essa pesa viu agora se vocês tirassem cadê o menino cadê o menino? cadê o menino? 80 conto pra mesa 3 lá 80 conto pra mesa 3 lá 80 conto 80 conto eu vou começar a data eu vou começar a data eu vou lhe arrumando 80 conto olha o que eu vou deixar da clareira olha a clareira vai dar o clareira 80 conto pra mesa 3 80 conto 100 tá aí vendo 86 vocês não comeram que eles vieram 80 86 pra mesa 4 é 100 é 100 é 100 é 100 todos 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 é 100 conto pra mesa 3 no poder é a 4 é 100 conto é 100 conto essa colher foi embora parece é 100 conto eu vou começar a dar agora eu to rindo agora só que eu to segurado aqui na parede que ela se me arrasou é 100 conto tem reagimento na frente da nossa senhora da galinha feia é 100 conto 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 vocês discutem essa salária é doido eu sou doido eu sou doido eu sou doido eu sou essa palhaço essa salária é palhaço aí é o seguinte eu vou dizer que essa salária foi a minha missão é o que? é 100 conto é 100 conto é 100 conto é de um perigão nessa Section é 100 conto é 100 conto é é ei é oi três e lestres apregoado e remandado e viva a mesa as quatro Ah, pô! Irmão! Olha a minha borda! Olha o meu filho dessa borrachinha! Olha, Miguel! Que bonito a gente fazer a graça! Ainda mais, olha! Olha o meu parente que tirou o bichinho, ó! Agora ninguém sabe quanto! Tem mais de vinte pra pagar, mas o problema é pagar um dinheiro! Olha, gente! Quem não é vocês? Esse menino é senhor! Não, não, não! Eu vou levar ele pro jardim, já que nunca quero comprar o passeio! Olha, galera! Estou levantando uma coisa tão linda! Ei, vocês virem, meu velho! Eu vou entrar aqui! Ô! Hein? A carne, olha aí! 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 Olha aí, gente! Vou mandar eu levantar! Que agora é bonito! Eu estou levantando a roupa! Você está dando um dedo pra eu! Assim! Eu estou levantando o prato que deve afetar a Nossa Senhora Aparecida! Quem batiza? Trinta conto! Quarenta pra pinta no cunete! Quarenta pra mesa três! Quarenta conto no carro delicado pra mesa três! Quarenta conto! Que outro botou hoje! Quarenta conto! Aí uma mulher diz pra seus erros! Eu fico que ela era uma pintada! Aí a mulher diz pra seus erros! Não tem prazer isso ou não! Aí a mulher diz pra seus erros! Porque o senhor diz! Pena me dá pena! Pena me dá cuidado! Não sei o quê! Mas eu digo, rapaz! Eu não sei o que! O cara diz que ele está realizando um dia! Você está realizando um dia! Eu digo, ó! Pena me dá pena! Pena me dá cuidado! E disse pra seus erros! Aí ela disse o resto! Pena me dá cuidado! Pode ser uma liceia viada! Ela disse, não! Pena me dá cuidado! Pena me dá cuidado! Pena me dá cuidado! Pena me dá cuidado! Quarenta conto pro rapaz lá! Quarenta conto! Quarenta conto! Pra acordar a galinha! Tá certo? Quarenta conto! Não curte em chinão! É! 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 Fetilicão! Eu dou em duas na mesa! Quarenta conto no braço de cá我就 Sixx! Quarenta conto! Qu Beet сд é né? É! É! Cachaco! Vai. Quarenta conto! Cadê meu javazinho? Quarenta conto! Cadê meu javazinho? Cadê meu javazinho? Quarenta conto! Três e s mas treguados! Eles todaabsoriais em pré – creoadas, E VIVA FEMINÊNCIA! Aê gente boa, beleza? A primeira vez, é... A primeira vez, é... Valeu, velho! É, agora está no cabo aqui. Levante esse outro, não é o quê? Essa carga aqui... Eu não posso levantar não, tem que ser no cabo aqui mesmo. Eu estou levantando uma nua só. Eu estou levantando. Uma roupa de droga. E um... Uma roupa de droga. E um... Peraí, meu bicho. Eu não sei. Quem batiza... Oi! Dá para entrar ali. Dá para entrar ali. É trinta para eles aqui. É trinta para o rival. Trinta e cinco. Trinta e cinco para a mesadinha. É trinta e cinco para a mesadinha. Uma roupa de trinta e duas vezes. Eu não vou pra ele não. É trinta e cinco. Trinta e cinco, oi? Trinta e cinco. Cala a boca. Cala a boca, louco. Cala a boca. Louco, louco. Cala a boca, louco. Cala a boca, louco. Cala a boca, louco. Cinco, meu bicho. É trinta e cinco. É trinta e cinco. Cadê essa fuleta? meu côncafalo. Trinta e cinco, oi? É trinta e cinco no arroba do colo, are tudo. Cê adora bem, professora! Ei! Oiii! Trinta e seis! Trinta e seis! Trinta e sete! É trinta e sete! Qu worldviewe! Oi? Qu compreh�a! Quarenta e cinco! 45 60 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 65 60 60 50 50 50 50 50 50 60 50 60 50 50 Caramba, eu tenho um leão, eu dou-lhe um, 60 famães, 60 famães, eu dou-lhe dois, 60 famães, 60 famães, 60 famães, 60 famães, tu pode, 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 estamos na lista da Globo, a Globo Inspeção viele trabalhe para��az JESSA corrida Gera Patuosa, USLAVA, PSD, a Paraíba também é a PSD aqui. É agora o outro outro outro? Sim. Sim. Vamos lá, você usa agora? Sim. Sim. Quem riu? Pra frego ali, é uma casa. Simba, quem mereceu? É dois! Olha, ninguém vem, olha. Ei, ei! Você nem sabe de nada. Eu vou dizer a você, caminhadinho. Aí, agora sim. Ei, ei, ei. Essa vez tirada, eu tenho nem um osinho dessa. Eu, agora sim. Eu estou levantando a boneca. Agora é uma boneca. É uma loura. Vem dos Estados Unidos, olha. Uma boneca pernada ali, da coisa barulha que tem aí. Uma barulha tem. Agora essa é bonita. Não sei o que ela tem lá. Olha. Já tem sessenta na mesa quatro. Sessenta e cinco. Hê? Sessenta e cinco. Oi? Sessenta lá embaixo. Sessenta. Sessenta. Oitenta na mesa três lá em cima. Oitenta. Oitenta que já tem a coroa. Hã? 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 Uma oná? Hã? 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 Essa é boa, entende? Ele está esperando. Alguém não tinha chacolado em tronco? Que a galinha mais cara que eu ia tirar era ele. Eu morro e não sei quem é. Oi? Eita! A mesa tem agora não ficar triste. Oitenta e cinco! Oitenta e cinco para a mesa quatro. Sim. Oi? Noventa na dez. Noventa quanto para a mesa dez? Noventa para a mesa dez agora. Noventa para a mesa dez. No armos inteiro a salora. No armos nas cabras pais. Noventa para a mesa dez. É noventa coisa que deve oferta a nossa senhora. Não, não tem nem, não tem nem. Noventa coisa que deve oferta a nossa senhora. Parecida. Noventa quanto que deve oferta a nossa senhora parecida. Eu fui pintar um leilão na cachoeira de bota. Aí o homem disse, seu Zé. A mulher daqui sorriu tanto com as coisas noidíssimas. Que a mãe se arrumou toda a boiada. E qual que era? Noventa quanto? Noventa quanto. Você sabe o pato doido da efeito da cachoeira. É só um cantor. Fui que tirava lá o leilão. Agora fui na história. As minhas parças. Porque se não tinha as palhaças, ninguém vai. O palhaça é que vai vir essa sorrisse. O palhaça é que vai vir essa sorrisse. O palhaça é que vai vir chorar. Contando as mentiras que fez. O cara é louca, Zé Vinha. Noventa quanto na mesa 10. Eu vou começar a dar. Eu dou-lhe uma. Noventa quanto. Noventa. Aí é o palhaça de um amigão meu lá na mesa 10. O cortado em chapéu lá. O grandão lá. Esse paladar lá. O grandão. Noventa quanto. Faz a minha. De 50% da cacha. Sim. Noventa quanto que deve oferta a nossa senhora parecida. Vai e se fade para a minha casa. Vai e se fade para a minha casa. Vai e se fade para a minha casa. Noventa quanto. Faz a minha casa, dois, dois. Dois, dois, dois. A minha irmã diz campeão. Todos, dois, dois. É indireita perdoa e rematada. Ipi. É indireita. Agora para separar oi. É indireita. Amigo é maravilhoso. O que é que eu levo? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mais vez, a sorte que você manda é misturado. É até aqui, ó. É, é, é. Ei, mano, olha. Isso, isso. Quem manda é vocês. Quem manda é levantar esse pintelo, tudo levantando. Só levantando a roupa de bolha e uma placa de doce. Quem faz isso? Cargando o dedo aí, eu faço isso. Vinte bolhas. É vinte reais um bolha e uma placa de doce. Vinte reais. É vinte bolhas. É vinte bolhas. Cala a boca, pinteiro. Deixa eu falar uma hora com esse inseto que foi. Vinte e dois, tá vendo? Vinte e dois. Eita, moelhinho, moelhinho. Então, é vinte e três. Vinte e três. Eita, não é minha data não, pelo amor de Deus. Vinte e quatro. É vinte e quatro pra ser uma... É vinte e quatro. É vinte... Mas não é seu moelhinho que é vinte e quatro, não. É que é vinte e quatro por mês. Seu moelhinho, eu respeito demais. É mais pra ser ou vinte e quatro que é seu moelhinho. Seu moelhinho é vinte e quatro e três. E eu, cada hora, vinte e três e três. É vinte e quatro pra ser uma moelhinho. É vinte e quatro pra ser uma moelhinho que é seu moelhinho. Vinte e quatro. Vinte e cinco pra ser uma moelhinho que é seu moelhinho. É vinte e seis pra ser uma moelhinho. É vinte e seis pra ser uma moelhinho. Vinte e sete pra ser uma moelhinho. Trinta pra ser uma moelhinho. É trinta quantos que vieram de obra pra ser uma moelhinho do avião. Agora é Paraíba, né? Carnaíba não. Carnaíba, pouco agora você é pouco. É Cabrião, Julu, Carnaíba. É Paraíba. E a Paraíba e a Barra. O Casteliano é branco, claro. Paraíba. É Nambuco, é Bruxão. É Nambuco. É Parabénsão, Carnaíba. É... 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 оп, é. É... Essa é a pregoalha, é uma casa. Eu, Anélia, a minha filha quer pegar a bolsa e mais uma sanota. Mas a nossa bolsa, para a gente ir para a bolsa. É uma casa. Ah! E você é uma mulher que está aí? Oi, Anélia! Quem manda é você, tá? Oi, Anélia! Você é uma mulher que está aí? Você é uma mulher que está aí? Oi! Você é uma mulher que está aí? Mas vamos ver quem tem prada. Você não tem dólar. Ô, meu filho! Agora essa grande... Eu levantei uma loura, agora que vem porada. Agora tu vem com uma loura porada. É uma morena, eu moreno. A mulher que está aí, vai ter uma mulher que está aí, minha filha bonita. Eu estou levantando uma galinha para essa hora, morena. E aí, cara, não pode não. A mulher que está aí, quer 50. 50, para a minha filha. 50, cara. Oi! 50! 50 15! 50! 50! 50! que tem na galinha chega